Começamos, então, olhando a resolução dos exercícios que a gente fez aqui na sala. Eu acho que esse aqui a gente já viu na aula passada, né? Que se você vai fazer a seleção de um atributo que possui um índice, é sempre mais eficiente escolher um índice para o processamento. Não. Se a seleção é pouco específica, pode ser mais vantajoso fazer varredor na tabela. E tem que ver se o índice é apropriado para a consulta. Então, isso a gente discutiu na aula passada. Por exemplo, pode ser que você esteja fazendo uma consulta de uma chave primária. Não, digamos. Você está fazendo uma consulta de um índice que é hash, e você está fazendo uma consulta que não é muito específica, como maior, por exemplo. E nesse caso vai dar muito trabalho. Se você for duas consultas, é mais vantajoso você ir direto no arquivo e varrer o arquivo, por exemplo. Então, tem que ver se o índice é apropriado e o escopo da consulta. Porque você tem que sempre lembrar que quando você tem um índice, você vai no índice e você vai na tabela. Então, são duas leituras, né? Tem que valer a pena. Bom, esse aqui a gente fez na aula passada, né? A gente foi dada essa tabela, a tabela de aluno, a tabela de departamento, e a gente fez esse select. Se você olhar esse select, então isso é um clássico de como se faz, por exemplo, numa questão de prova, tá? O que esse select faz? Ele faz um join, não é isso? Se ele faz um join, ele precisa de um algoritmo de join, não é assim? Se eu preciso de um algoritmo de join, então eu vou ter que iterar, né? Vamos pensar no pior caso. Eu vou ter que iterar com todo mundo, com todo mundo, certo? Então, tem duas considerações, a letra A e a letra B aí, tá? Se apenas a tabela de departamento houvesse na memória, como é que vocês fariam? Vamos pensar na letra B. Como é que vocês fariam isso? Como é que seria o algoritmo? Como é que vocês resolveram o algoritmo? Em linhas gerais. João Guilherme. Não? Não tava lá na passada? Não tava, mas... Tava com preguiça. Ah, quem mais? Vamos lá. Quem é que vai me dizer? Deixa eu ver. Tô lá no canto, como é que é o nome? Élder. Élder. Não? Nossa. Estamos... Na frente do Élder. Como é teu nome? Renan. Renan. Até deveria fazer... Melhorou um pouco, né? Assim. Agora eu tô mais feliz. Você tentou fazer I? Não, eu não quero que você me descreva o algoritmo, né? O que que você... Você tem que tomar uma decisão aqui, não é? Entende? Vocês lembram que o joint tem dois for? Lembram? E aí você tem que tomar que decisão? Hã? Quem é que fica dentro e quem é que fica fora? Essa é a decisão. Quem é que fica dentro? No B. E acessa o órgão físico da memória. Não, se eu pergunto lá, a memória fica dentro. Isso. No caso, o departamento. Se eu tô dizendo que o departamento cai pra memória, o departamento vai pra dentro e o aluno vai pra fora. E na letra A? Tanto faz. Certo? Então, se você... Todas as tabelas que houvessem na memória, tanto faz a ordem. Tá certo? Porque você iria fazer todos com todos. Tá? Então, aqui eu criei um pseudocódigo. LoadAll, não sei o que, tá certo? Tá certo? Depois eu boto isso nos slides lá na página que vocês fizerem. Mas isso aqui não importa tanto porque isso é pseudocódigo. Não tem formalismo. É só pra dizer. Eu li a tabela de departamento toda na memória. Li a tabela toda de aluno na memória. E aí eu vou iterar as tuplas de departamento na memória. As tuplas de aluno na memória. Vou ver se faz o match e adiciono o resultado. E tanto faz a ordem. No outro caso, não. A tabela de departamento, ela tem que estar dentro. Certo? E aluno tem que estar no pisterno. Vocês lembram disso, né? A gente discutiu isso na sala. Porque, na verdade, é departamento quem vem ser mais iterado. Porque ele está dentro. Certo? Então, aí estamos na memória. Você consegue fazer o negócio ficar mais rápido. Tudo bem? Esse aqui a gente fez? Fez, né? Tinha o select, RS, Uera. E a gente tinha que desenhar o plano otimizado. Isso aí. Então, quais são as decisões que vocês consideraram aí? Pra fazer o plano. Alguém quer comentar isso aí? Eu não sei se eu tenho ele não otimizado. Eu não sei. Deixa eu ver se eu tenho ele não. Nicole, olha pra lá. Você sempre vê rápido. Não, não tem. Então, agora pode olhar. Ela sempre vê. Eu vou rápido assim ela vê. Vamos lá. E aí? O plano otimizado. O que vocês têm que considerar aí? Vamos pensar aí. Eu tenho duas tabelas. Não é isso? Então, e eu tenho... Eu tenho um join entre elas? Eu tenho porque eu tenho um F igual a A aqui. O legal desse exercício... E esse é o estilo que eu vou dizer que é do Celso. Que foi meu pad aqui. E ele gosta muito disso. Eu geralmente não faço isso. Mas eu gosto do estilo dele. O legal desse tipo de exercício é que ele tira... Você não sabe quem é A, quem é F. Você não sabe quem é ninguém. Não sabe se é aluno, nada. Não tem semântica. Mas é de propósito. Porque você vai analisar o problema só olhando as características da álgebra aqui. Se eu estou dizendo que é F igual a A, então vai existir um join entre as tabelas. Não é isso? Peraí, não. Peraí, não. Peraí. Você pode ver a chave estrangeira, mas o teu é com F. É. Não, eu estou fazendo join entre as duas. Mas não é... Não é... É. Exatamente. O F vai ser chave estrangeira e o A vai ser a chave primária. Exatamente. É que lá em cima está T. Ah, é a chave estrangeira. É verdade. Então eu não estou fazendo o jogo pela chave estrangeira. Eu estou fazendo por outra chave. Mas aí deve ser... Eu acho que a correção aí é que o F é a chave estrangeira. Mas no fundo, no fundo, para o nosso plano não faz diferença. Está certo? O importante nesse plano aí é que você tem um join. É isso que é importante. Está certo? Assim, o que a gente vai fazer no plano é o importante é que você tem um join. Certo? E aí? Deixa eu até botar aqui. Ninguém nem comentou isso na aula, né? Eu tenho que ver lá depois no slide também se isso está certo. Vamos botar o F, porque é irrelevante isso para mim. E aí? Aí depois eu fiz A igual a 5 e G igual a 7. Não é isso? Quem é mais seletivo? Hã? O A igual a 5 ou o G igual a 7 é mais seletivo? Porque a gente vai ter que organizar a árvore, né? Você não sabe? Não, mas é só uma árvore assim. Hã? É, é só uma árvore. Se eu for uma na R e outra na S. Ah, é verdade. Aqui eu só tenho um join, né? Se eu tivesse dois joins, eu poderia tomar essa decisão, né? Tem razão. Mas se eu quisesse tomar a decisão? Só para considerar. Tanto faz? Você acha que tanto faz? Eu digo que não. Uma eu tenho certeza que é seletivo. A outra eu não sei. O A eu tenho certeza que é bem seletivo. Porque se ele é chave primária, eu sei que só vem um registro. O G eu não sei. O G pode ser que só venha 1, mas pode ser que o G seja uma coisa que venha a metade da tabela, por exemplo. Eu não sei. Então, 1 eu sei. 1 eu não sei. Certo? Então, se 1 eu sei e 1 eu não sei, se eu tivesse que tomar a decisão de seletividade, eu optaria pelo A. É uma heurística. Certo? Bom, então a brincadeira vai ficar assim, ó. É, lembra? Aqui, na verdade, tá? Bom, seria melhor... Aqui não tá bom, hein? Isso aqui não tá bom. É, porque tem um pi, depois um... Tem uma projeção, uma seleção, uma projeção. Não tá bom. Foi o contrário do que eu falei, caçado. É melhor fazer assim, ó. Deixa eu corrigir isso aqui. Vamos ajustar isso agora. Cadê o wallpaper? Vamos fazer isso aqui agora, porque eu quero já deixar o correto e eu já vou deixar esse nos slides. Aquilo não tá errado, tá certo? Mas eu acho desnecessário ter duas projeções, tá certo? Eu acho desnecessário. Eu acho que é o caso de a gente ter... Como eu falei pra vocês em sala, né? Eu prefiro que você tenha a seleção e a projeção, que depois vão ser fundidas numa operação, tá? Então eu já vou desenhar como eu acho que tinha que ser a versão final, tá? Então você começa sempre com as tabelas nas folhas, R e S, tá? Aí depois... Eu não sei porque que esse negócio demora, né? É um programa de Paint, né? E isso aqui é um i7 com 8 GB de memória. Como é que os caras conseguem fazer isso, hein? Eu fico pensando. Como? Você que implementou esse software, me responda. Não é possível que seja tão lento. E ainda deu crash. Eu acho. Não sei. De novo. Ele vai tentar de novo. É que o programa de Paint é pesado, né? Tal. Eu suponho. Eu acho que ele não vai querer carregar, hein? Eu tô suspeitando que ele não vai querer. Acho que é uma coisa pessoal comigo. E eu reclamei dele. Aí ele disse, ah, quer saber então? Você tá reclamando? Nada pra ninguém. Bom, tá pelo menos fazendo propaganda aí e tal pra vocês. Não sei se a propaganda tá boa, né? Porque o negócio não tá entrando. Mas vamos lá. É. A vida é assim. Ah! Ele quer que eu tenha paciência. Bom. MC 536. 10. 22 hoje? Hã? Muito bem. Então vamos lá. Então, nas folhas... Eu tô aprendendo a desenhar esse negócio com o dedo, viu, cara? Eu, quando faço isso, eu me sinto no jardim da infância, sabe? Quando você tinha que fazer as coisas com a tinta, guacha, assim, com o dedo. Vocês fizeram isso quando é pequeno? Fizeram? Não fizeram. E o S? Bom. Então, na base eu tenho o R e o S. Certo? E aí eu falei pra vocês que vocês podem quebrar as seleções, as projeções e jogar pra baixo. Tá? Então, no caso da R, eu vou selecionar A igual a 5, né? Então aqui eu tenho uma seleção. Eu prefiro assim, ó. A igual a 5. Aham, aham. Que legal, né? A igual a 5. Aí depois eu tenho uma projeção do A. Que é a única coisa que eu vou precisar, não é? Como é que eu sei que é a única coisa que eu vou precisar? Basta eu analisar o select. O A é o que vai ser mostrado na saída. Não é isso? Tá. E o A eu preciso pro join. Certo? Então os outros atributos da tabela eu não preciso. Eu não preciso nem do B, nem do C, nem do D. Então eu faço uma projeção do A. Tá? Ok? Aí aqui, eu vou fazer um select. Hã? G igual a 7. Não tá linda a minha letra? Eu gosto tanto da minha letra assim. Não, parece a câmera. Aí aqui eu vou fazer um pi o quê? Eu tenho que ver o que eu preciso, né? Eu preciso só do G pra... Não, do F, perdão. Pra fazer o join. Não é isso? Não é? Eu só preciso do F. Você tá vendo que nesse slide, inclusive, eu já tinha corrigido. O F é chefe estrangeiro. Tá vendo? Nesse slide tá corrigido. Eu só preciso do F pra fazer o join. Não é isso? Então, eu vou projetar o F aqui. Tá? Aí, aqui agora, eu vou fazer o join. Tá? E nesse join eu tenho o quê? A igual a F. O F igual a A. Como vocês quiserem. Tá certo? Tá? Aí agora... Olha só o que eu vou... Eu vou tentar fazer isso, hein, gente? Vamos ver se dá certo, hein? Vamos ver se dá certo. Ah, eu tenho que me divertir um pouco hoje. Hoje eu tô assim, com o espírito meio infantil. Não sei por quê. Ai, foi legal isso. Foi bem legal. Isso eu não conseguia fazer no jardim da infância com a minha guache. Não conseguia. Vocês tentaram fazer isso? Não. 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 A projeção e a seleção não faz diferença lá. É, o que eu comentei na aula passada é que não faz diferença, tá certo? Mas como, no final das contas, no processamento ele vai acabar sempre fundindo as duas, tá Certo? Ele funde pelo seguinte. Ele lê a tupla, seleciona A igual a 5 e na hora de gravar ele já pega a projeção e só grava o A. Certo? Ele não vai fazer... Ele vai fazer as duas. Aí, por que que é melhor botar a projeção em cima e a seleção embaixo? Porque, olha, na da direita é um caso clássico. Se você botasse a projeção embaixo, você ia ter que projetar F e G, certo? Aí é melhor botar a projeção em cima, tá? Porque ele vai fundir e então fica melhor assim. Agora, não estaria errado fazer... O jeito que tá lá, aqui, ó, não tá errado. Eu não posso dizer que isso tá errado, mas eu acho que é muito melhor se você fizer assim. Eu, inclusive, vou substituir no slide por esse aqui, tá? Aí, no final, eu só mostro o A na tela, né? Então, esse final não tem nem tanto a ver com performance, tem a ver com o que ele vai mostrar. Ele só mostra o A, então ele vai fazer a projeção do A. Certo? Tudo bem? Cadê o SACS? O SACS não veio hoje pra anotar que eu tenho que botar isso no slide? Kleber, anota aí que eu tenho que botar isso no slide. Você me manda um e-mail. Alguém tem que mandar um e-mail, você não vai esquecer. Pronto. Então, resolvemos essa questão aqui, certo? Bom, o que mais? Vamos ver se tem mais coisa. Não, né? Por que que tá de novo ele? Não sei. Ah, não, esse slide tá escondido. Sei lá. Tá. Então, beleza. Então, já está certo. F é a chave estrangeira. Eu não lembro se quando a gente fez aqui na sala, se ele... Eu vou botar esse slide lá, tá, gente? Eu não lembro se quando a gente fez aqui na sala, se tava... Bom, deixa eu parar aqui. Bom, deixa eu parar aqui.